A CIDADE NO BRASIL Quem não abanar a cabeça gosta dos DAMA Já vim cá aqui muita volta que vai feliz Mas gostar de DAMA é pá Não pode ser não Estou a ver, estou a ver Quem é que gosta de DAMA? Bora! Vamos ver! Bora! Olá! Estou a gosto da DAMA DAMA Tchau, tchau. 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 Tchau.